Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, mano, se inscreve aqui no canal do Gameplay M2, o Mauro E.K., tamo com a ação de fazer ele pegar 100 mil inscritos até o final desse mês, beleza? Se inscreve no canal dele e ative as notificações, tamo junto, família! Fala, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui com o Far Cry Primal, galera, para estar dando continuidade à nossa série, beleza, mano? E se você está gostando da série, não se esqueça de estar deixando aquele like aí e se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito, mano. Ative o sininho para sempre que sair vídeo novo, você receber as notificações, beleza? O link do meu Instagram, galera, Twitter e página do Facebook vão estar aí na descrição, beleza, mano? Dá uma passadinha lá e me segue, tranquilo? É nóis, mano, ó. Simbora, galera. Hoje, olha o que a gente vai estar fazendo. Eu estou aqui com o meu tigrão, mano, mas estou de olho naqueles mamutes ali, que esses mamutes, velho, são traiçoeiros, se ligou? A gente vai estar, galera, tentando liberar isso aqui, mano, ó, o forte da Cospe Fogo, se ligou? Daquela mulher brindona lá que domina o Zizila, galera. Então, sem mais enrolação, simbora para lá, né, mano? Eu espero que a gente consiga, galera. Espero que a gente consiga, beleza? Porque eu quero muito, galera, liberar tudo no mapa. Eu não gravei para vocês, se ligou, que eu estava jogando de boa, mano. Mas eu liberei todos, galera, todos os postos avançados do jogo. Olha aqui, ó, ó. Caraca, mano. É, corre, 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 tigrão, corre, tigrão. Caraca, mano. Tinha Zizila ali, galera, ó. Eu liberei todos os postos avançados do jogo, galera. Não tem mais nenhum posto avançado inimigo, se ligou? Agora é tudo amigo, tudo os Windia. E agora só faltam os fortes, mano. Eu já liberei o do Dahua, que eu já mostrei a vocês em vídeo. E agora eu vou tentar liberar o da Cospe Fogo, mano. Deixa eu pegar essas folhas vermelhas aqui, que servem para... Como que eu vou dizer? Reviver a Fera, galera, ó. Parece que o Forte está a 200 metros aqui, mano. Há menos de 200 agora, né? E a gente tem que ficar um pouco atividade, galera. Que pode ser bastante difícil, mano. Deixa eu já descer do tigrão aqui. Olha lá, galera, ó. Ali é o... Mano, olha o tamanho disso, galera. Cercado de água, galera. O Forte da Cospe Fogo é cercado de água, beleza? Simbora, mano. Galera, não se esquece de estar deixando o like, não, mano. Porque ajuda pra caramba, se ligou? O like de vocês, mano, ajuda o vídeo a ser recomendado, tranquilo? Então, se você gosta da série, mano, deixa o like aí pra estar fortalecendo. Olha isso, galera. Ô, tigrão. Deixa eu falar um negócio contigo. Você fica quieto ali, beleza? Fica quietinho aí. Corujona, boladona, chega aí, mano. Vou precisar de tu, Corujona. Desce lá, de bica, mano. De bica. Vamos dar uma olhada aqui. Eita, cadê os inimigos, mano? Ó, só falar neles que essas misérias aparecem. Se liga, galera, ó. Tô marcando os inimigos aqui, entendeu? Eu tenho que destruir os alarmes, galera. E... Ali, ó. Olha onde tem um alarme. E esses malucão aqui, ó. Que tá tipo uma concha, tá ligado? Em cima da cabeça deles. Por quê, galera? São eles, mano, além dos alarmes que chamam reforços. Tranquilo? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aí, mano. Cadê? Vamos ver aqui, ó. Vamos marcar tudo, galera, ó. Mano, e o que tem de... Aqueles blindão, tá ligado, mano? Aqueles caras boladão, fortão. Não é brincadeira, mano. Tem muito. Ô, parceirinho, meu chegadinho. Deixa eu fazer um negócio aqui pra tu. Toma aí, ó. Ai, bati a coruja, mano. Eu taquei uma bomba lá, galera. Uma negócio de abelha, tá ligado? E o cara morreu, mano. O cara que eu matei... Que eu taquei a bomba de abelha morreu, galera. Eu tô tentando matar esses daqui primeiro, ó. Eu vou matar esses primeiros. Ó, marquei mais um ali, tá ligado, mano? Vou procurar matar esses daqui primeiro, galera, ó. Deixa eu ir nesse otário aqui. Ó, já destruímos... Já matamos dois que podem chamar reforços, se ligou? Velho, parece que esses caras sabem onde é que eu tô, mano. Ô, tigrão, você tá machucado, meu parceiro? Tome uma carninha aí, ó. Isso, garoto. Come uma carninha aí pra tu ficar de boa. Quer outra carninha? É, sim. Ele precisa de outra carninha. Cheguei. Toma outra carninha aqui. Aí, mano. Aí, meu garoto. Galera, olha o tanto de inimigo marcado lá embaixo. Vamos vir por aqui assim, galera, ó. Ah, mano, eu acho que não tem como a gente subir nessa pedra aqui, não. Não vou nem tentar, mano. Fica quietão aqui, tigrão. Fica quietinho aí, mano. Galera, olha isso, mano. Eu queria ir pra um local mais legal, mano. Tá ligado? Mais legal do que esse daqui. Deixa eu andar aqui em cima desse tronco. Ai, ai, ai. Mentira, mentira, mentira. Por favor, não morre, não morre, não morre. Bom garoto. Bom, não. Ótimo, garoto. Olha, galera. Tem muito inimigo, mano. Tem muito inimigo. Eu tinha que conseguir destruir os alarmes primeiro. Se ligou? Era minha obrigação destruir os alarmes primeiro. Porque vai dar merda se eu não destruir os alarmes, cara. Eles vão chamar reforços, tá ligado? Ó, deixa eu fazer isso aqui, ó. Tá vendo essa bomba aqui, ó? Também é da... Ah, mano, tem um alarme ali, velho. Tem um alarme ali. Galera, agora eu tô olhando se não tem mais nenhum cara que chama reforço. Toma aí pra vocês, ó. Caraca, não tem uma bomba, mano. Caraca, tem o índia preso aqui, galera. Tem o índia preso aqui, ó. Tem um alarme aqui, ó. Se ligou? Cadê o outro alarme que até agora eu não achei ele, mano? Cadê o outro alarme, galera? Ali, ó. Tem outro alarme aqui. Tranquilo? Eu acho que só tem dois alarmes, mano. Segura essa bomba de abelha aí. Velho, o foda é que na hora que a gente tá com a bomba de abelha, parece que eles sabem onde é que a gente tá, mano. Deixa eu confeccionar aí, eu tenho três bombas de abelha e uma bomba ali daquela normal, mano. Eu vou matar esse povo tudo com a coruja desse jeito. Coruja boladona, ó. Olha ali, ó. Olha eles vindo, olha eles vindo, ó. Olha como é que eles ficam, mano. Toma. Toma. Eu taca a abelha mesmo, ó. Eu taca a abelha mesmo, ó. Eu taca a abelha mesmo. Eu taca a abelha mesmo, mano. Vacilou, levou. Vacilou, taca a abelha. Ô, meu chegadinho. Você aí, ó. Você que não tá com a abelha. Toma aí, ó. Volta aqui, mulher. Volta aqui. Olha lá, galera. Inimigos próximos foram chamados. Então, mano, já que os inimigos próximos foram chamados, vamos descer pro pau, né, velho? Vamos descer pro pau, né, galera? Já que inimigos próximos foram chamados, mano. Cadê essa miséria desse alarme? Caraca, destrói. Aí, galera, destruímos esse alarme aqui. Vou tentar descer lá pro outro, ó. E o cara que tá tocando alarme tá lá em cima, mano. Então, deve ser um alarme que eu não vi, galera. Que eu não tinha visto. E tá atirando flecha de mim. Você é louco, meu chegadinho. Ô, meu Deus do céu. Cadê esse cara, mano? Cadê esse cara? Desce aqui, Lazarinha. Desce aqui. Deixa eu pegar aqui, galera, ó. E vou tacar fogo no seu ainda, miséria. Tigrão. Tigrão. Olha lá, galera. Olha lá. Toma. Aí, 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 mano. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Caraca, galera. Vou morrer, mano. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Olha eu vacilando, olha eu vacilando, galera. Olha eu vacilando, mano. Tigrão, Tigrão. Não perdoa, não, Tigrão. Toma aí, trouxa. Toma aí, ó. Caraca, isso aqui tá em pé ainda, mano. Tá, não. Tigrão, não perdoa, mano, ó. Galera, tem uma tal de Roxane aqui, mano. Achei até que era a Rochelle, mãe do Cris. Que a gente vai ter que matar e sequestrar ela como a gente fez com o Darwa, mano. Olha aqui, olha aqui. Dando trabalho pro meu Tigrão. Ai, ai, Tigrão. Que isso, mano. Você tá me prendendo aí, ó. Eles tacam bomba de fogo, galera. Eles tacam bomba de fogo, mano. Que que é esse cara aqui, mano? Esse aqui é aquele escudão. Será que tem como eu dar nocaute nesse cara? Nossa. Caraca, galera. Se cura, se cura, se cura, se cura, se cura. Se esconde e se cura. Se esconde e se cura. Os caras que estão lá em cima, galera, estão dando muito trabalho pra gente por causa dessas bombas de fogo, mano. Por conta dessas bombas de fogo aí, a gente tá passando um pouquinho de aperto, meu chegadinho. Olha isso, ó. Vou pular na água. Taca a bomba de fogo de mim na água. Taca. Errou. Caraca, galera. A gente tem que tentar subir aqui, mano, ó. Eu tenho que ir lá nesses caras que tá tacando a bomba de fogo aí, mano. Porque senão esses caras vão matar a gente. E eu tenho que achar quem é essa Roxane aí pra me matar essa mulher louca logo. Vai ver até ela que tá tacando treino em mim lá, ó. Vambora, vambora. Vamos subir lá, galera, ó. Vamos subir. E eu já vou como? Eu vou com a lança na mão. Deixa eu confeccionar a lança aqui, mano, ó. Cadê? 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 Toma aí, Lazarenta. Toma. Aí, ó. Nossa, mano. Cravei a lança. Sai fora, mano. Sai fora. Cravei a lança no bucho do cara, galera. Errou. Passou lambinha na minha testa aqui, mano. Toma. Já era, já era. Não cai lá embaixo não que eu quero a minha lança. Ah, cai lá embaixo, mano. Olha lá, galera, ó. Caraca, velho. Taquei todas as lanças lá embaixo. É isso mesmo? Deixa eu pular aqui na água aqui, ó. Nham. 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 Ai. Eu caí na pedra. Que burrice. Galera, eu caí na pedra, mano. Meu tigre morreu, tá ligado? Deixa eu chamar meu tigre aqui de novo, ó. Galera, eu vou chamar esse urso aqui, ó. Vocês nem viram o vídeo que eu dominei esse urso ainda, mano. Por quê? Porque eu não tô conseguindo renderizar ele, tá ligado? Mas o vídeo tá da hora, mano. Velho, que burrice, mano. Eu caí na pedra, mano. Eu caí na pedra, velho. Galera, é bom que eu vejo se tem algum alarme aqui em cima, mano. Porque os caras chamou reforço, tá ligado? E eu não vi os alarmes, mano. Ó, inimigo. Inimigo, 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 inimigo. Mano, inimigo aqui é mato, velho. Aqui, um alarme. Os alarmes tinham que voltar quebrados, né, meu parceiro? Ó, os caras tudo vivos ainda, galera. Volta, volta, Coruja. Volta, Coruja. Você tá muito longe. Ah, mano, sério? Pega esse cara aqui primeiro, Coruja. Boa, boa. Galera, tá de noite, mano. Vamos ter que fazer essa bagaça toda aí à noite, se ligou? E eu não tenho materiais pra confeccionar a lança, tá ligado? Essa bomba aqui eu não tenho pra confeccionar. Essa daqui eu também não tenho. Ou seja, eu verdadeiramente, mano, de boa, na humildade, eu estou na merda. Chega aí o ursão cicatriz. Deixa eu pegar essa madeira aqui, galera. Quem sabe que com essa madeira aqui eu consigo confeccionar ela. Caraca, mano. Ui, urso pegando fogo aqui, mano. Outro urso cicatriz pegando fogo. Ui, miséria. Quer matar do coração, lazarinha? Eu preciso de couro animal. Eu podia matar aquele urso lá, né, mano? E conseguir um couro animal. Só que não, galera. Urso, se você for vir comigo, mano, eu vou precisar que você fique na calada, velho. Tá ligado? Vamos tentar mais uma vez, galera, ó. Forte. Mano, esse urso aqui nada. Eu esqueci de falar com vocês, mano. Esse urso aqui, ele é boladão, galera. O bichão nada, mano. Vocês vão ver no vídeo que eu peguei ele, mano. O bicho é brabo. Deixa eu nadar aqui, ó. Vou ficar aqui nessa parada, ó. Se liga. Ouçam, e você fica aí, mano. Fica aí. Chega aí, coruja. Vamos pegar esses caras, mano. Esses que chamam reforço aí, tá ligado? Cadê deles? Ó, aqui um deles aqui, galera. O malucão tá deitado aqui, mano. O chegadinho tá deitado ali, galera, ó. Olha lá, mano. Como é que a gente vai matar esse cara deitado, tio? Aqui, ó. Tem inimigo aqui em cima. Velho, será que tem alarme aqui em cima e eu não consegui ver, galera? Tem, mano. Olha um alarme ali, ó. Eu não vi esse alarme. Caraca, mano. Opa, volta a coruja. Ai, mano. Perdi a coruja. Deixa eu chamar ela de novo. O alarme ali tá... Tem um alarme lá em cima, galera. E detalhe. Destruir esses alarmes, mano. Não vai ser nada fácil. Eu vou tentar destruir os alarmes, galera. Deixa eu ir pela água, mano. Eu vou tentar ir pela água, tranquilo? Que eu vou tentar destruir os alarmes, mano. Ai, ai. Precisava de cor animal pra mim fazer lança. Só tenho flecha e tacar. Vai ser difícil, galera. Vai ser difícil, mano. Já tá sendo, na verdade, né? Passa por baixo. Aí. Vamos, vamos, vamos. Tenho que tomar cuidado com inimigos. Cadê o alarme? O alarme tá perto daqui? Mano, tem o índia preso aqui, galera, ó. Eu podia tentar... Você quer me matar do coração, piado? Fica quieto aí. Olha ali, galera, ó. Eu tô próximo a um alarme, mano. Só que nesse alarme... Tem inimigos próximos também, tá ligado? Olha aqui, ele aqui, ó. Deixa eu vir agachadinho aqui, ó. Quebrei o alarme, eles não viram. Eles não viram eu quebrando o alarme, galera. Agora vamos tentar aquele dali, mano, ó. Tá ligado? Só que não tem lugar pra... Caraca! Caiu uma parada lá de cima, mano. Ah, velho. Tinha que ter como a gente subir por aqui, tio. E não tem, galera. Deixa eu olhar no mapa aqui, mano. Não tem, porque isso aqui é uma pedra gigantesca, tá ligado? Se a gente quiser, a gente vai ter que ir por aqui, ó. E por aqui é melhor invadir essa bagaça logo. Deixa eu subir aqui, mano, ó. Caraca, galera. Que tensão, mano. Cadê o outro alarme, velho? Eu acho que o outro alarme tá lá no canto, lá, galera, ó. O outro alarme tá ali, mano, ó. Vou tentar ir lá destruir ele, hein, galera. Se liga. É ele aqui, ó. Quebrei, galera. Quebrei esse alarme aqui. Agora eu vou tentar destruir aquele ali de cima, mano. Depois que eu destruir esses alarmes, eu tenho 50% de chance de conseguir libertar esse posto avançado, mano. Posto avançado, não. Esse, essa, essa fortaleza, né, mano? Esse forte aqui. Ai, mano, olha o cara vindo. Ah, urso, sério que você tá aqui? Fica quieto aí. Ai, velho. O cara tá vindo pra cá, galera. Não era pra essa miséria desse urso ter vindo atrás de mim, não, galera. Daqui eu não vou conseguir destruir aquele alarme ali, não. Ai, mano. O cara escutou, galera. Ai, mano. O cara escutou. Destruir, galera. Destruir. Pega lá, urso. Agora você pode agir, urso, na moral. Agora você pode agir. Vai, vai, urso. Vai, urso. Como assim não pode alcançar o alvo? Vai lá, vai lá. Vai logo. Você tá com medo? Você tá... Você tá com medo, Lazarito? Nossa, velho. Que urso gay, mano. Eu tenho urso gay, galera. Ai, ai, ai. Eu vou morrer aqui. Eu vou morrer aqui. Eu tenho urso gay, mano. Eu tenho urso gay, galera. Ai, ai. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, tio. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Caraca, caraca, mano. Calma, calma, calma. Ô, tiozão, vem. Caraca, galera. Pula na água. Agora cai na água, miséria. Meu urso já morreu, galera. Meu urso já morreu. Olha lá, inimigos próximos foram avisados. Por quê? Por conta que eu não matei aquele cara lá, mano. Tá ligado? Você sabe qual cara que eu tô falando, né? Aquele que eu disse que era ele que chamava. Ó, já chamei reforço aqui. Tranquilo? Chamei o meu outro tigrão. E agora vamos começar, mano. Vamos começar. Mano, que urso gay, velho. Na moral. Chega aí, urso. Chega aí, tigrão. Vamos lá, vamos lá. Eu sei que tu representa, tigrão. Aqui, 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 tigrão. Aqui, tigrão. Toma, lixo. Merda. Caraca, cadê, mano? Cadê o outro cara? Aqui, tigrão, ó. Ali, tigrão. Ali, tigrão. Vou pegar esse otário aqui, que é ele que é o cagueta da história, ó. Toma, 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 toma. Encara, encara, se tu for capaz. Encara. Tigrão. Boa, tigrão. Boa, tigrão. Boa, tigrão. Vou te ajudar aí, meu parceiro. Vou te ajudar aí, tigrão. Caraca, tigrão. Dá uma carninha, meu tigrão. Caraca, mano. Tigrão, tigrão. Carninha, carninha. Come carninha, come carninha. Ai, ai, ai. Ai, vou morrer, galera. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Se cura, se cura, se cura, se cura, se cura. Caraca, mano. Quase morri, galera. Quase morri, que eu fui reviver o tigrão, mano. Só que eu revivi ele e ele já vai morrer de novo, que eu tô sentindo isso. Caraca, mano. Pra onde eu vou? Apaga, Takape. Quem te acendeu o demônio? Toma, tigre. Come carne, tigre. Volta aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Toma carne, toma carne. Vem cá, tigre. Ai, galera. Tigre tentação, mano. Pula na água, pula na água, pula na água. Mano, não era pro tigre ter ido, galera. Não era. Ai, tô agarrado aqui, velho. Vou morrer afogado. O tigre foi de teimoso, galera. O tigre foi de teimoso, mano. Eu tô sem recurso, tá ligado? Eu preciso de mais recurso. Deixa eu chamar outra fera aqui, ó. Vou chamar outro tigrão que eu tenho, mano. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Galera, ai, mano. Velho, eu sou muito noob na flecha. Não é que eu sou muito noob, é porque tava de perto, mano. E eu sou noob. Caraca, velho. Olha lá aquele viado lá, ó. Aquele cara lá que quase me matou. Ai, lazarento. Esconde não, esconde não, esconde não. Pega aí, tigrão. Pega esse cara aí, tigrão. Pega esse cara aí. Caraca, galera. A treta aqui tá feia, mano. Deixa eu pegar meu tacape aqui, mano. E eu vou ter que jogar. Toma. Toma, otário. Vai, taca a flecha em mim. Tigrão, tigrão, tigrão. Chega aí, tigrão. Chega aí. Vamos rodear, mano. Vamos rodear. Chega aí, tigrão. Galera, eu precisava curar o tigre, mano. Esses caras tão muito bolados. Olha isso, olha isso. Ai, mano. Deixa eu tacar a flecha nesse cara. Ai, 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 mano. Ai, ai, segura, 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 segura. Ah, galera. Outro animal meu vai morrer, mano. Deixa eu pegar aqui. Tigrão, tigrão. Come carne, come carne, come carne. Come. Toma, toma. Ai, 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 é esse daqui que é o da rua, galera. É esse daqui que é a mulher, mano. Vem, tigrão, vem, tigrão. Vem, tigrão. Vem, tigrão. Vai, tigrão. Ai, meu taca quebrou. Que bagaça velha é essa, mano? O taca quebra. Caraca, segura, segura, segura. Ah, nem precisa me curar, mano. Já peguei outro taca? Caraca, galera. Eu vi que tem como eu dar um nocaute nesse cara aqui, mano. Chega aí, então. Chega aí, então. Chega aí, então. Toma. Toma. Ai, 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 mano. A paulada dele é mais forte. Ih, rapaz. Mano, que bagulho louco, galera. Ai, 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 ai. Mano. Ah, não, velho. Eu tô na desvantagem, mano. Tem quatro vivos ainda. Eu vou tentar reviver minha fera, mano. Meu tigrão não pode morrer assim, não. Na moral. Cadê, cadê? Ai, tô pegando fogo, bicho. Tô pegando fogo. Tô pegando fogo. Tigrão, 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 tigrão. Come carne, come carne. Ai, ai, ai. Ai, segura, 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 segura. Ai, ai, mano. Essa vaca velha aqui da flecha, mano. Deixa eu matar essa mulher. Vem cá, sua vaca. Toma, toma. Caraca, mano. Galera, ó, o tig... Mano, tem mais arqueiro aqui, velho. Tem mais arqueiro nessa bagaça, tio. Eu vou lá pegar os seis. Vou pegar... Ah, mano. Ô, tigre, na moral. Agora você vai pro inferno, seu demônio. Salve esse tigre. 500 vezes o tigre morreu de novo, mano. Deixa eu pegar o tacape aqui, galera. Tacape de duas mãos. Que eu vou precisar contra esses dois aqui, ó. Ai. Minha fera morreu, mano. Deixa eu pedir... Deixa eu pedir aqui agora. O que que eu peço? Um urso. Vem, 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 urso. Vem, vem, vem. Os caras atacam nem flecha, não, mano. Os caras atacam... Caraca, mano. Aê! Se cura, se cura, se cura, se cura. Se cura, se cura, lazarinha. Se cura, você vai morrer. Se os caras atacam uma lança de mim, eu morro, galera. Mano, minha vida ficou por um fio, galera. Caraca, velho. Eu podia ter dado nocaute, galera. Não nocauteei o cara, mano. Eu vou subir lá de novo. Aguarda aí. Eu não desisti, não. Desisti, não, meu chegadinho. Essas três tartarugas aqui estão querendo me pegar, ó. Eu vou lá em cima, mano. Eu vou lá em cima, parceiro. Ai! Tá pegando fogo. Vou passar assim mesmo. Caraca, mano. Olha isso, galera. Velho, tá muito sinistro essa fortaleza aqui, galera. Na moral, mano. Cadê, 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 cadê? Ai, o osso não morre não, meu parceiro. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando. Ô, ô. Ô, ô. 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 Ai, caraca, velho. Esse cara não morre não, galera. Caraca, mano. Eu achei que esse cara ia me matar, galera. Ai, o osso. Pera aí, mano. Pera aí que eu tô indo aí. Opa. Tô indo, osso. Tô indo. Caraca, galera. Calma, calma, calma. Não morre não, viadão. Tô chegando. Cadê, cadê, cadê o osso? Cadê o osso? Cadê o osso? Toma, toma. Come carne, come carne. Vai, osso. Come carne aqui. Vem cá. Quer mais? Quer mais? Quer mais? Tá com fome? Ah, e eu não tenho mais carne. É sério? Quer mais carne? É, eu não tenho mais carne, galera. Lascou, mano. Não tenho carne. Não tenho... Não tenho nada pra fazer carne também. Eu acho que a carne já vem e é pronta. Tigrão. Ô, urso. Calma aí, mano. Eu creio que eu e tu nós vamos conseguir, urso. Beleza? Eu e tu nós vamos conseguir, mano. Olha lá aquela vaca daquela mulher lá. É ela que a gente tem que levar, mano. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Tigrão. Ô, ursão. Chega aí, mano. Caraca, ela desviou, mano. Caraca, galera. A mulher é bra... Ah, mano. Sério? Dei uma na cara dela também. Ei, ei, ei. Não corre não que eu fico com medo. Caraca, velho. A mulher corre igual um capiroto. Deixa eu dar um dibraltinho nela aqui, tá ligado? Ô, urso. Ô, urso. Na moral, mano. Eu sinto muito. Depois eu te revivo. Mas eu vou chamar um bicho rápido aqui, ó. Chega aí, ô. Onça pintada. Preciso da onça pintada aqui, galera. Eu acho que ela não vai aguentar muito também, não. Tadinha. Mano, cadê a mulher que eu tenho que matar? Esses dois escudão aí, velho, ó. Eles estão de sacanagem comigo, tá ligado? Esses dois aqui, ó. Toma. Toma, seu lixo. Já peguei um, galera. Agora eu vou tentar pegar o outro, mano, ó. Seu outro lixo. Toma. Toma. Agora é só a mulher, galera. Agora, ô, cospe fogo. Cadê você? Sua vaca. Ai, ai, apaga esse fogo. Apaga esse fogo. Chega aí, onça pintada. Vamos representar agora. Olha ali, olha ali, olha ali. Desce daí. Desce daí. Desce daí. Desce daí. Desce daí. Vem, vem. Vem, vem. Ah, mano. Vou dar só uma nessa mulher agora, ó. Você respeita a minha onça. Respeita a minha onça pintada. A minha onça pintada. A minha onça pintada, porra. Você respeita a minha onça pintada. Caraca, galera. O que foi isso, mano? Velho do céu. Na moral, a onça pintada ali foi tipo um boost pra mim ficar boladão, cheio de ojo, tá ligado? Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, mano. Caraca, galera, conseguimos mais uma fortaleza aí, mano. Você é louco, agora a gente vai levar essa mulher doida até lá, a tribo dos Wind, mano. Mas foi difícil, galera, na moral, mano. Foi difícil libertar essa fortaleza aí, mano. Caraca, eu suei. Caraca, galera, ele perguntou. Que animal vive aqui? Aí ele falou. Um peste e zila. Caraca, vamos falar com ele. O chamã mijou nele. Um peste e zila. Um peste e zila. Um peste e zila. Um peste e zila. O Takai é boladão, galera O Takai não tem conversa com ele, não, mano Semente do Sol Missão adicionada ao menu mapa Galera, a gente não vai fazer essa missão nesse episódio Porque ele já tá muito grande, mano Trinta minutos aí, praticamente já, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado do vídeo, mano Não se esqueçam de tá deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho, né, mano Pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Então é isso aí, mano, ó Me segue lá no Instagram também Tranquilidade, galera RD Gameplay Underline, mano É nóis Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!